Pessoal, vamos falar sobre o governo americano que está dirigindo suas pontarias agora para as stablecoins. E o pior, isso aí é um ponto fraco das criptomoedas mesmo. Vamos entender esse troço. Essa notícia foi sugerida pelo Carlos. Obrigado ao Carlos que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Para a gente continuar crescendo sempre. Estamos quase chegando em 100k, galera. Já estamos com 80 e tanto, hein? Pois bem, a Janet Yellen, a socialista lá que assumiu o Ministério da Economia lá nos Estados Unidos, né? Lá é chamada de Treasury Secretary. Ela está chamando uma série de pessoas do mercado financeiro e coisa e tal para estabelecer regulamentação sobre stablecoins. E, bom, a gente sabe, eu já falei em vários vídeos, que é lógico que o governo não gosta de criptomoedas. O governo se sente ameaçado por elas. Eles querem impedir a criptomoeda, só que eles não conseguem fazer isso. O que eles tentam fazer, acabam não conseguindo, né? E agora, eles estão mirando num tipo específico de criptomoeda, chamada stablecoin. Vamos entender o que é isso daí e ver por que, e sim, isso daí tem alguma coisa meio suspeita. Eu recomendo que vocês vejam também. Também tem um vídeo bem completo sobre isso, sobre o básico, particularmente sobre o TetherDollar, feito pelo Fernando Ulrich lá no canal dele. É bem interessante mesmo. Ele também desconfia dessas moedas da mesma forma. Deixa eu primeiro entender, explicar para vocês o que é uma stablecoin. Uma stablecoin, existem várias por aí, o SDC, o TetherDollar, tem várias. Tem até uma do real agora, basicamente é uma criptomoeda cujo valor é atrelado a uma moeda física, a uma moeda fiat, a uma moeda, digamos, do sistema estatal atual, né? Bom, você pode falar, poxa, mas por que serve um TetherDollar? Por que você vai ter uma criptomoeda que vale o mesmo que um dólar? Por que você não usa o dólar direto? E bem, o motivo é muito simples. Existe hoje todo um ecossistema de sistemas financeiros que funcionam muito bem com criptomoedas, mas não funcionam tão bem assim com dólar ou com outras moedas estatais. Então, uma vez que você está nesse mercado que você quer fazer, vender, comprar, fazer investimento, não sei o que lá, criar uma série de ações ali de investimento nesse mercado, é muito mais fácil, via de regra, você usar uma criptomoeda estável do que você usar a moeda estatal real. Então, para muita gente é melhor usar o TetherDollar do que usar o dólar de fato. Por exemplo, você está querendo vender o Bitcoin por dólar para depois comprar mais adiante, né? Você acha que o Bitcoin vai cair de preço, você vende ele no preço atual e quer comprar mais adiante com preço mais baixo, né? Você poderia vender para dólar real, mas isso daí tem todo um problema, é mais complicado de mexer, coisa e tal, tem que tirar o dinheiro da sua corretora, enfim. Pode ter questão de financeira também, de impostos e coisa e tal que você tem que pagar. Se você usa o TetherDollar, não. O TetherDollar é uma outra moeda que vale o mesmo que o dólar, mas fica tudo ali no mundo das criptomoedas, né? E daí você tem também uma série de outros incentivos, tem questão de facilidade de transferência internacional, esse tipo de coisa. Então, o fato é que existem essas moedas e elas são bastante úteis, são bastante usadas. Agora, qual que é o problema disso? O problema disso é que, teoricamente, para cada TetherDollar, o TetherDollar é uma empresa que é gerenciado por uma empresa, então, portanto, ele não é uma criptomoeda como o Bitcoin, não é descentralizado, não é nada. Ao contrário, o TetherDollar é uma moeda centralizadíssima, tem uma empresa que mantém o TetherDollar. Essa empresa emite mais TetherDollar ou retira TetherDollar do mercado e sempre, em tese, mantendo uma reserva de dólar para isso, né? Porque, evidentemente, se tem tantos TetherDollar valendo aquele valor em dólar, a empresa tem que ter a capacidade de trocar aquilo por dólar a qualquer momento que seja necessário, né? E aí que está o grande risco dessa história, porque o que acontece? Se você for ver o crescimento do TetherDollar particularmente, mas isso vale para todas as outras stablecoins também, tá? O crescimento dele foi muito grande. Existem, hoje em dia, 60 bilhões de TetherDollars emitidos. Desculpa, 60 bilhões de TetherDollars emitidos. É muito dinheiro, é muito TetherDollar. Aqui, o volume negociado está em 37 bilhões de dólares e o total de TetherDollar emitido, 62 bilhões de TetherDollars emitidos por essa empresa, a TradeStation, que é a empresa que mantém o TetherDollar. Então, ou seja, é uma empresa, em tese, ela tem garantias para dizer que, olha só, esse dinheiro, esse TetherDollar, eles são lastreados no dólar. Então, se alguém quiser trocar o TetherDollar por dólar, sempre consegue trocar. Você pode reparar que o valor dele é exatamente um dólar. Tem uma pequena variação, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Isso é coisa do mercado, mas na prática não tem problema. Na prática, gira ele em torno de um dólar e não tem grandes mudanças, né? Esse é o valor dessas moedas, dessas chamadas stablecoins, tá? Veja, esse aqui é um caso de stablecoin. Existem outras stablecoins que são chamadas algorítmicas. O que quer dizer isso? Principalmente em DeFi, existe uma forma, um sistema que eles criaram para a moeda sempre acompanhar o valor da outra moeda física, né? Como é que funciona isso? Você tem pessoas que são chamadas provedores de liquidez. Se você tem, por exemplo, dólares e o USDC, que é uma moeda algorítmica de dólar, você bota uma quantidade de dólar e dólar, o USDC, no algoritmo deles, né? É uma DeFi, então é tudo feito por contratos inteligentes, por código, não tem uma empresa por trás, é tudo no algoritmo. Você coloca esse dinheiro lá e, em tese, você botando o dinheiro ali, o algoritmo garante que a moeda vai valer sempre um dólar, vai valer o mesmo que um USDC. E as pequenas variações, você ganha dinheiro com isso. Porque, por exemplo, quando cai muito valor, o algoritmo troca as suas moedas, da moeda para o dólar e vice-versa. Então, você sempre ganha um pouquinho quando tem variação. Então, é uma forma de investimento. Quem tem uma quantidade grande de dólares e o USDC, basta você colocar esse dinheiro no algoritmo e o algoritmo resolve manter o valor da moeda pareado com a moeda real, com a moeda física. Agora, é lógico, mesmo na moeda algoritmica, ela tem um problema, porque, lembra, você bota, teoricamente, quem vai prover liquidez nesse algoritmo, você bota, digamos, 10 mil dólares e 10 mil USDCs. E aquilo ali vai variando. À medida que o pessoal quer comprar mais o USDC, a quantidade de dólar sua diminui. E se pessoas vendem muito o USDC, a quantidade de dólar aumenta. Você botou 10 mil só. Então, em algum momento, vai estourar o limite. No que estourar o limite, o algoritmo não tem como fazer nada. O algoritmo só funciona enquanto ele está movimentando no meio do caminho ali, no meio do caminho entre os dois limites. Não esgotou nem todos os seus dólares, nem todos os seus USDCs. Se esgotar tudo, você tem problemas com o algoritmo. Então, é um evento raro, porque as pessoas colocam muito dinheiro ali. Então, é uma quantidade muito grande de moedas que tem ali justamente pro algoritmo ter uma folga boa pra trabalhar. Mas é importante notar que mesmo no caso da moeda algorítmica, da moeda que mantém a paridade por algoritmo, ela não é 100% a prova de falhas. Mas, no caso dessa empresa aqui, no caso do Tether Dólar, que mantém, na verdade, não é um algoritmo, é uma empresa mesmo, tradicional, a coisa é mais complicada. Porque como é que você tem garantia de que, de fato, esse pessoal tem 60 bilhões de dólares guardados pra se, de repente, todo mundo quiser vender, trocar os seus Tether Dólar por dólar, se vai ter dólar pra todo mundo, né? Pior do que isso, esse pessoal já foi apertado há um tempo atrás e parece que eles divulgaram como é que eram as reservas dele e o fato é que parece que só tinha um terço de reservas que eram realmente líquidas, que era realmente dólar que eles poderiam trocar. Isso significa que, no final das contas, se houver uma corrida contra o Tether Dólar, se um monte de gente começar a apostar contra o Tether Dólar, ele vai quebrar, porque a empresa não vai ter como bancar isso daí. E no que ele quebrar, isso vai trazer uma crise de confiança séria para o mercado de criptomoedas, assim, é uma coisa que vai ter uma expansão muito grande isso daí. Então, de novo, é aquela coisa que eu sempre falo aqui, né? Criptomoeda, Bitcoin é uma coisa. Outras criptomoedas, elas podem até ter uma utilidade, pode ser uma coisa útil, coisa e tal, mas tomem cuidado. Tudo tem que se tomar olhado com muito cuidado. O Tether Dólar realmente me parece uma coisa muito suspeita mesmo, eu tendo a concordar com o Fernando Urich, que é um ponto fraco das criptomoedas, e aí você tem um outro problema. O que acontece? Tem muita gente que... Existe suspeita que essa empresa aqui, ela criou um monte de Tether Dólar e comprou Bitcoin com esse Tether Dólar. Entendeu a ideia, né? Pensa bem, ela pode emitir Tether Dólar, ela que é dona da moeda, ela emite quantas coisas que ela quiser, basta ela dizer que tem em reserva dólares, mas como não tem ninguém auditando exatamente o que acontece aqui, isso pode gerar um problema. Se isso for verdade, realmente, se houver muito Bitcoin comprado com esses Tether Dólar, isso pode gerar um problema. Por quê? Porque no momento que alguém atacar a Tether, ou seja, alguém começar a querer realmente trocar os Tether Dólar por dólar, a única alternativa que ela vai ter vai ser vender os Bitcoins, que nesse caso, provavelmente, é uma quantidade grande de Bitcoins, e isso pode derrubar o preço do Bitcoin e de outras criptomoedas. Eu não sei disso, eu não estou dizendo que isso certamente aconteceu, eu estou dizendo que existe a chance disso ter acontecido. Existe a chance de haver esse tipo de jogada, porque é uma empresa, a empresa é aquele negócio que mais tem por aí, é a empresa fazendo golpe por aí. Eu não tenho nenhum motivo para dizer para vocês que a Trade Station é uma empresa fake, é uma empresa de golpe, coisa e tal, ela funciona, coisa e tal, mas é aquele negócio. É sempre arriscado, sempre há um fator de risco, justamente por ser algo centralizado. As que são stablecoins algorítmicas têm menos esse risco, porque no final das contas é um algoritmo que está gerenciando a coisa, não são pessoas, então tem menos incentivo para fazer malandragem. Agora, mesmo esses algoritmos, como eu falei, as stablecoins, mesmo as stablecoins algorítmicas, elas podem ter problemas se elas esgotarem o pool de liquidez delas, se elas esgotarem a quantidade de dinheiro que elas têm alocada, justamente para manter a liquidez dessas moedas. Então, o que me parece isso daqui é justamente a Janet Yellen, o que o governo quer no final das contas é destruir o Bitcoin, eles sabem que o problema é o Bitcoin, eles não estão preocupados com essas outras criptomoedas, porque essas outras criptomoedas no final das contas não fazem tanta diferença assim, são projetos muito mais centralizados, que o governo consegue mandar um cara lá com uma arma na cabeça do sujeito e pronto, resolveu o problema. Agora, o que eles estão imaginando é que talvez atacando o TetherDollar, isso pode atingir o Bitcoin. E eu te falo um negócio, existe essa chance, existe a chance sim. Vamos ver o que vai acontecer de novo, eu não tenho preocupação nenhuma com o Bitcoin no longo prazo, acho que a ideia do Bitcoin é vencedora no longo prazo, agora se houver realmente uma pressão sobre o TetherDollar, existe a possibilidade do Bitcoin cair de preço sensivelmente em função dessa briga da Yelen contra a TetherDollar, e pior de tudo, se você tem TetherDollar por algum motivo, meu amigo, toma cuidado. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal, isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.